Um grande abraço para você que me acompanha por todos os canais e ferramentas que propagam esse sucesso que já é de audiência o Canhão Podcast. Estamos juntos para o 14º episódio do programa que está na boca do povo. Todas as segundas-feiras, o pessoal já sabe, tem sempre um convidado e assuntos de interesse da sociedade alagoana sendo colocados em evidência a cada episódio, nesta temporada 1 do programa Canhão Podcast. O meu 14º convidado no programa de hoje é Natural de Champreta, nasceu em 17 de fevereiro de 1963. O currículo é extenso. Fez curso técnico de químico industrial pela antiga Etfal, é bacharel em Direito, formado pelo Centro Universitário Sesmac, foi presidente da Associação dos Delegados de Polícias de Alagoas, ou ADEPOL, vice-presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, foi deputado estadual por Alagoas entre 94 a 98, 99 a 2000, 2003 a 2007, deputado federal em 2008 a 2011, 2013 a 2014. Na Assembleia Legislativa, foi presidente da Comissão de Meio Ambiente, membro e presidente da CPI do Banco do Estado de Alagoas, o Produban, e de diversas outras comissões. Tornou-se vice-presidente da Assembleia por dois mandatos, 2003 a 2007, já na Câmara dos Deputados, foi membro titular da Comissão de Constituição e Justiça de Segurança Pública e de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Foi membro também de diversas comissões especiais para analisar projetos de emenda à Constituição Federal e medidas provisórias. Membro efetivo de diversas CPIs e líder do PMN no pleito de 2008, obteve 25.432 votos. Agropecuarista, bacharel em Direito, delegado de Polícia, duas vezes deputado federal, em seu quinto mandato de deputado estadual. Eu estou falando de José Francisco Serqueira Tenório. Francisco Tenório, 14º convidado do Canhão Podcast. Seja bem-vindo, deputado. Quanta honra. Soube que, inclusive, o Canhão Podcast já chegou também na boca do deputado e que sentou aqui na minha frente hoje e nós estamos muito felizes em recebê-lo. Muito obrigado, deputado Francisco Tenório. Eu que agradeço a você e a toda a equipe aqui do Canhão Podcast. Na realidade, hoje, isso é um instrumento de comunicação e de informação à população Lagoana é importantíssimo, tão importante que eu me interessei em estar presente aqui com você e participar da sua programação. Muito obrigado, deputado. A pergunta que eu sempre faço para todos os convidados é a seguinte, no início. Está com o pavio aceso para poder realmente falar tudo aquilo que o povo gostaria de ouvir, deputado? Com o pavio aceso para responder tudo o que você me perguntou. Muito obrigado, deputado. Deputado Francisco Tenório, então vamos começar. Temido ou respeitado? Quando você foi anunciado aqui, muita gente falou, Viderlan, Francisco Tenório, a pergunta que faço é o seguinte, quem é Francisco Tenório? É um homem temido ou um homem respeitado, deputado? Olha, eu acredito que respeitado. Temido nunca. Não interessa ser temido. Respeitado, sim. Muito importante esse depoimento. O jornalista Arnaldo Ferreira, meu amigo também, inclusive, quando soube, foi um dos que se manifestou, disse, fez uma manchete citando o senhor como o homem da capa marrom. Por que, deputado Francisco Tenório? Explica essa história. O Arnaldo é interessante. O Arnaldo é um dos grandes jornalistas de Alagoas. Eu tenho muito respeito por ele. O Arnaldo, quando eu cheguei logo na Assembleia como deputado, em 94, se não me engano, o Arnaldo era um garoto também e um dos repórteres atuantes ali na Assembleia. Por eu ser Tenório, e papai é Tenório Cavalcante, Manoel Tenório Cavalcante, ele começou a me provocar com o homem da capa preta. E um dia ele chegou para mim e disse, mais ou menos assim, faz tanto tempo, 28 anos, se disse, Francisco Tenório, é a nova versão, não, é o Tenório Cavalcante em pessoa. Eu olhei para ele, já vinha provocado outras vezes, não, é uma nova versão. Aí ele disse, nova versão por quê? A metralhadora não é mais lurdinha? Eu digo, não, a capa é marrom. E ele levou isso a sério. De vez em quando ele relembra esse fato. Foi a primeira coisa que ele disse, deputado Francisco Tenório. E puxando, claro, a nossa produção, essa sua história, Francisco ou Chico? A pergunta é essa. Muita gente chama Francisco ou outro Chico. Como é que você gosta de ser chamado? Francisco ou Chico Tenório? Olha, Canhão, eu digo sempre o seguinte, não importa como você me chame. O importante é que você me chame, que eu chego. Chico ou Francisco, eu estou aqui. Você está em processo, agora estamos prestes a mais uma corrida para a reeleição. Como é que tem sido esse contato? Como é que está sendo essa articulação para a sua permanência como deputado estadual? Chico. Não é fácil, Canhão. Eu tenho sete mandatos, tento buscar o oitavo. Eleição nunca foi fácil. Bom, como eu trabalho muito, eu tenho muito serviço prestado à população, eu tenho crescido eleitoralmente durante esse processo e eu estou ainda ativo num processo eleitoral. Porém, com essas modificações, como você diz, a legislação eleitoral muda toda a eleição. A questão da organização partidária muda cada eleição. Você, às vezes, é levado, é obrigado a ter que mudar de partido, porque você tem que seguir a legislação eleitoral. Então, isso cria dificuldades, não só para mim, mas para todos, do ponto de vista de organização eleitoral, do ponto de vista da disputa eleitoral como um todo. Graças a Deus, eu estou bem e tenho enfrentado todos os obstáculos que chegam e a gente vai pulando. Corrida eleitoral é feita uma corrida de obstáculos. Vai surgindo um, você pula, vem outro, você pula e até chegar ao final com gás. Agora, o engraçado de tudo isso é que, antigamente, existia uma identificação maior entre os candidatos e os partidos, mas essas mudanças constantes têm também até confundido a cabeça dos eleitores. Hoje, por exemplo, você, a convite do Artulira, foi assim que surgiu, o convite do Artulira é membro hoje do PP, é isso? Sim, sim, sou membro do PP. Foi um convite do Artulira? Foi um convite do deputado Artulira que você tem. E, na realidade, o Brasil, o Canhão, ele tem hoje 33 partidos com assento no Congresso disputando as eleições, mas alguns novos partidos que, apesar de não ter assento no Congresso, disputam a eleição. Então, é um pluripartidarismo que existe no Brasil que gera essa falta de identificação do candidato com o partido. ainda tem alguém que diga, bom, vamos discutir a candidatura sem partido. Ó, isso já foi proposto, se tem candidato sem partido, o Brasil é isso. Mas não é só o Brasil, os Estados Unidos, por exemplo, você vê falar em democratas, republicano, dois partidos grandes que disputam o comando dos Estados Unidos, mas tem vários outros pequenos partidos. Como é que você avalia esse processo, por exemplo, de mudanças de partido? Quais são as mudanças também que um candidato passa, que um político passa quando ele muda o partido? Por exemplo, você trocou recentemente o seu último partido agora para assumir esse desafio pelo PP. O que é que mudou, por exemplo, na sua rotina como representante de uma esfera de eleitores para esse momento com a sua chegada no PP, deputado? Olha, eu passei 16 anos, aproximadamente, no PMN. Eu fui deputado federal pelo PMN, fui reeleito pelo PMN, deputado estadual mais duas vezes pelo PMN e até tenho uma certa identificação com o nacionalismo, com as ideias do PMN. Porém, a legislação eleitoral, ela, por exemplo, acabou com as coligações. Em um estado pequeno como o nosso, Alagoas é um estado pequeno comparado a São Paulo, a Minas Gerais, ao Rio de Janeiro, a Pernambuco, Bahia, que se faz a legislação eleitoral pensando nos grandes. Então, os pequenos é obrigado a dar aquela sequência. É aquilo que eu digo a você. Tem trinta e tantos partidos. Aí tem nove deputados federais. Cada deputado federal em Alagoas tinha um partido e até acumulava com outro botando alguém dele, um prefeito ligado a ele, um vereador ligado a ele. Então, tinha um deputado federal com três partidos. Chega o momento das eleições e nas eleições dizem que não tem mais coligação. Se não tem coligação, mas se exige o quociente eleitoral. Como é que fica a sua identificação com o partido se você é obrigado a migrar para outro partido para poder ter o direito de concorrer? Porque se eu ficasse sozinho no PMN, eu poderia não atingir o quociente eleitoral e aí podia ser até o mais votado de Alagoas e ficar fora dos eleitos. Então, fui obrigado por isso a mudar de partido. E aí foi quando eu recebi o convite do deputado Arthur Lira e fui para o PP. Eu sinto até falta de dizer assim, é do PMN. Por quê? Porque eu vim acostumado com o partido, eu fazia parte da direção nacional do partido. Eu tenho um número que já me identifica, eu encontro eleitoria na rua e o cara diz, votei em você, vou votar de novo. É o 33-33-33. Eu digo, não, meu amigo, eu te agradeço profundamente, mas eu tenho que explicar. Mudei de partido, o número é outro. O cara vem há 16 anos, há quatro eleições votando. Nesse número, eu sei que posso até perder alguns votos, mas eu fui necessário a essa modificação. Hoje, qual é realmente a sua posição a respeito desse cenário que se forma? Eu falo exatamente em relação à corrida para a presidência do país. Qual é o seu posicionamento hoje, deputado? Olha, Canhão, na verdade, eu sempre fui de centro. Mesmo quando eu era estudante, quando eu fui presidente da DEBOL, fui membro de sindicatos, eu sempre fui de centro. Não fui uma esquerda radical nem direita. É um centro mais à esquerda do que à direita. Mas, tenho mantido essa postura. Eu fui deputado no primeiro mandato com o Ronaldo Lessa, governador. O Ronaldo é meu amigo pessoal. Mas, mesmo tendo sido eleito no partido, junto com o Ronaldo, eu tinha uma linha de independência na Assembleia. Essa postura da independência política, eu sempre tive em todos os mandatos, até hoje. Até hoje, eu tenho uma linha de independência política. Eu até vou narrar um fato aqui. O Renan, nesse segundo mandato, chegou a me convidar para a liderança do partido, do governo. E eu expliquei lá, Renan, é difícil para mim, porque eu tenho essa postura de independência. Eu não vou te defender em todas as ações tuas. Eu prefiro te ajudar na governabilidade e tal, mas sem ter esse compromisso da liderança. Agora, a respeito do seu posicionamento, você acredita hoje nesse cenário político para a presidência da República, que poderá acontecer o surgimento de uma terceira via, deputado, ou vai ser realmente esse processo polarizado já com Bolsonaro e Lula, na sua opinião? Eu acredito no surgimento de uma terceira via, que parece ser tardia, mas não é. Vou lhe explicar porquê. Nós temos hoje uma eleição presidencial nunca vista, nesse todo tempo de vida política que eu tenho. Esse radicalismo, essa disputa de torcidas, essa disputa acirrada entre o presidente Bolsonaro, com a campanha do presidente Bolsonaro, o pessoal que acompanha, nem com a campanha do pessoal que acompanha o candidato Lula. Direita e esquerda se tornaram confrontantes, radicais, a ponto de brigar um pelo outro, como já teve caso até de morte. Então, isso se criou um fato ruim para o país, que cria um divisionismo muito grande e pode gerar violência. Me preocupa, inclusive, essas eleições, as campanhas aí, trazer violência. O tema está realmente aflorado nesse processo. E aí, eu acredito que surge uma terceira via exatamente para fugir dessa polarização radical. Essa polarização radical não é bom para o país e não é bom também para as pessoas que militam na política. Então, acredito, sim, que ali entre Ciro Gomes e a senadora Tebeti, eu acredito que ali deve surgir uma... Alguém deve crescer, não deve ficar nesse 7%, 8% de Ciro Gomes, não. Acho que avança um pouco. E o senhor já definiu o seu posicionamento a respeito dessa situação do presidente da República? Em quem o senhor hoje poderia dar esse seu voto, por exemplo, de confiança? Olha, eu estou nessa fase de análise em função de evitar essa polarização. Mas eu tenho muita simpatia pelo presidente Ciro Gomes. O Ciro foi deputado comigo e a gente discutia muito, principalmente sobre a questão de economia do país. E eu tenho uma admiração pelo candidato Ciro Gomes. Hoje nós estamos acompanhando também divisões, e naturalmente, quando se fala do país, por essa corrida presidencial, mas também em regiões. Aqui em Alagoas, por exemplo, eu vejo nesse cenário político que a sua região está dividida entre o deputado federal Arthur Lira e o senador Renan Calheiros. Essa situação, para o senhor, o senhor pretende continuar acompanhando ainda para poder ter um posicionamento? Ou o fato já de ter se filiado a um partido a convite do deputado federal Arthur Lira, já pode ser considerado o seu lado realmente nesse cenário? Olha, eu tenho muito respeito pelos dois, muita admiração. E acho que Alagoas vive um momento bom. Se for se analisar, o ruim para o Estado seria, vamos dizer assim, o partido único. Seria ruim. Essa coisa de ter um lado só comandando, de ter um grupo que dominasse o Estado. Isso é ruim. E Alagoas, graças a Deus, e o surgimento do Arthur Lira como uma liderança nacional, fez com que nós tenhamos hoje em Alagoas, no mínimo, duas grandes lideranças, que são o senador Renan Calheiros com o seu grupo e o deputado Arthur Lira também com o seu grupo. Então, isso surgiu. E se você analisar, hoje tem quatro candidaturas governador que todas têm chance de chegar ao final vitoriosa. Então, Alagoas não tinha isso. Alagoas só tinha uma polarização e, em alguns momentos, houve candidaturas quase únicas. Você lembra aqui de quando o Soruagir foi candidato pela última vez, praticamente não tinha concorrente. E aí, a reeleição do Rui Palmeira foi um passeio, não é? Não teve praticamente concorrente. Salvo engano, a do Cícero Almeida também não houve concorrente. Hoje, em Alagoas, sim, tem disputa política, tem disputa de grupos. E aí se debate mais as questões do país. O que eu fico preocupado é com esse debate pessoal. Tem que fugir desse debate pessoal para o debate dos problemas do Estado, que aí sim precisa de soluções. Isso é muito importante quando se fala realmente da discussão de propostas, não é, deputado? Porque, nos últimos momentos, o que mais se discute também aqui, e aí é claro que pelo parâmetro que tenho dos últimos convidados. Exemplo, até que ponto vale, na sua opinião, a ética partidária? Até que ponto vale o cumprimento da palavra, por exemplo? Porque, na semana passada, eu recebi o Márcio Beltrão, que hoje faz parte da União Brasil. Ele que também tem pretensões para uma vaga federal, como deputado. Mas ele disse que vai votar em Paulo Dantas e vai votar no senador Renan Filho, ex-governador de Alagoas. Mesmo estando no União Brasil, que é um partido hoje que tem, querendo ou não, como aliança, Arthur Lira, que hoje é um rival realmente nesse cenário político do Renan Calheiros. Até que ponto vale essa ética partidária, na sua opinião? E também a fidelidade, a manutenção de uma palavra de um candidato num momento como esse? A gente volta para aquela pergunta que você fez anterior, a questão da fidelidade partidária não existe na prática, porque você, às vezes, é obrigado a ir para determinado partido. Não é aquele partido que você se identifica ideologicamente, mas aquele partido que você tem capacidade de ser eleito. Então, quando o candidato, como o Márcio, ele é do União Brasil, o União Brasil tem um candidato a governador e a senador, e ele diz que vota nos candidatos de outro partido, isso demonstra exatamente que não há uma afinidade partidária. Ele foi ali pela questão da legenda, do quociente eleitoral, da possibilidade, e ter sido convidado por quem o comandava esse partido, que o aceitou com essa definição. Estamos recebendo aqui, no 14º episódio do Canhão Podcast, o deputado estadual, Francisco Tenório, falando sobre todos os assuntos nesse momento político, de suas pretensões e também falando de sua história, de sua origem também como pessoa e, naturalmente, a sua passagem, sua história na política. Estamos ao vivo pelo YouTube Canhão Podcast, o canal da TV Mar também no YouTube, a Rádio Litoral FM 95,5, também retransmitindo nesse exato momento a nossa programação. Abraçando nossos anunciantes, a tabuada incorporadora, sempre aqui conosco também, dando essa oportunidade em receber os nossos convidados com independência. Já disse, o Canhão Podcast, ele recebe de forma democrática e com muito prazer os grandes nomes da política alagoana. O Guia Nossa Alagoas, com o Festival 60 Dias de Sabores até o dia 1º de setembro. Quer saber mais informações? Olha só, são mais de 25 casas participantes acessando a plataforma guianossalagoas.com.br. A Masterop entrará em dezembro. Atenção, hein? Pro Enotel, tá? Lá em Porto de Galinhas, o embaixador Gustavo Lima. Show privado só pra aqueles hóspedes. Coisa linda, hein? Vai, deputado. Deputado, dá pra dar uma balançada na cabeça assim. Gosto muito. Gosto muito do Gustavo Lima. O embaixador Gustavo Lima, tá certo? No Enotel, o deputado aqui já ficou balançado. A Baronga e Barbearia também aqui conosco. Cortotec Maceió, parceiro aqui também do Canhão Podcast. RGB, rapaz, que concedeu essas canecas aqui pro deputado também Francisco Tenora. Canequinha personalizada, olha aí. Coisa linda, né? Ele vai colocar no gabinete dele. Amanhã tem fotinha também, né? Pra poder dar uma movimentada no nosso perfil aqui no Instagram. E a Locamá, aluguel de carros, que oferece vários serviços também na pessoa do meu amigo Luiz Peça. Vamos lá. E tem um Pix aqui, né, rapaz? É, rapaz. Quem quer rir, olha só, essa é a única forma que você tem, né, apesar de muitos anunciantes que o Canhão Podcast tem, né? Você tá vendo aí, citando alguns anunciantes, mas pra continuidade do programa é importante, sim, a sua participação, tá certo? Coloca aí a tua câmera de celular, tá certo? Faz a doação no valor que tu quiser aí pra continuidade do programa. Esse é o Pix aqui do programa pra você fazer a sua doação, tá certo? Tem que vender meu peixe, né, deputado? Tem que vender meu peixe também, né? Não custa nada, né? A vereadora Olivia Tenório, deputado Francisco Tenório, também a sua filha, hoje, apoia o governador Paulo Dantas. Isso já é público, né, uma situação pública. O ex-governador Renan Filho também pro Senado. Mas o senhor, como já disse aqui, filiou-se ao PP, como anúncio feito pelo presidente da Câmara Federal, Arthur Lira. Como equilibrar essa relação em lados aparentemente opostos na política com a Olivia Tenório, sua filha? Olha, a Olivia é minha filha, mas a Olivia tem sua personalidade política. A Olivia é do MDB, é vereadora do MDB. E é interessante. Eu não quero um filho meu na política pra que eu fique dizendo o que é que ela tem que fazer. Deus me livre de fazer isso. Então, quando a Olivia quis entrar na política, aí ela me consultou. A Olivia já é divulgada, tem sua profissão definida, e a única coisa que eu pedi a ela foi isso, como eu peço aos outros filhos. Não entre na política para disputar eleições se você não tiver uma profissão definida. Primeiro você se define profissionalmente. Depois você vai fazer a política para ser um gesto e uma atitude de como você pode melhorar as ações de governo para atender a população. Se amanhã ou depois não der certo e você perder uma eleição, você tem sua profissão. Então, é essa a orientação que eu dou e, graças a Deus, meus filhos têm seguido essa orientação. Agora, a Olivia, eu tenho muito carinho por ela, muito orgulho de dizer que sou pai da Olivia. E, apesar de eu ter sete mandatos, eu cheguei de posto para baixo do seu carro. O cara disse, olha, o pai da Olivia. Então, isso até me gratifica, porque eu noto que ela tem saindo muito bem como vereadora, com a sua personalidade própria. Hoje, eu fiz uma reunião com o pessoal e levei meu ponto de vista e ela pediu permissão para discordar. E discordou tranquilamente. O Eduardo, que está aqui comigo, estava na hora e ficou olhando assim. É uma realidade. Então, eu debato, às vezes, fatos políticos com a Olivia com todo respeito às ideias dela. Como é que é a vida do deputado Francisco Tenório? Uma coisa também que gera muita curiosidade. Como é que é o Francisco Tenório fora da atuação? Fora do paletó, por exemplo, eu vejo geralmente o deputado de paletó, de gravata. Mas, como é a pessoa, Francisco Tenório, nos momentos realmente de folga, que não está ali atuando como político mesmo? Como ser humano, assim, o mais simples possível que você possa imaginar. Eu gosto de parar num barzinho, de tomar minha cerveja. Eu gosto de ir para o campo de futebol. Qual é o seu clube do coração? Só para dúvida. CSA. É CSA? Não sabia disso, não? Não sabia. Desculpa isso, ignorante. Mas eu não sou um fanático de futebol. Eu sou CSA e sou Flamengo, veja. Ah, entendi. Entendi. O meu filho é CRB, doente. Entendi. Não tem nenhum vascaíno nessa família, não, para a gente fazer? Ele é Vasco. Ah, então, muito bem. Muito bem. Parabéns. Parabéns. É, mas aí é isso, eu sou político, vamos dizer assim, primeiro com aquela ideia que eu lhe disse, primeiro eu tenho que ter minha profissão, eu tenho que viver bem independente da política. A política é para que eu possa fazer o bem a todo mundo. Então, eu procuro ser o Chico Tenório, o Chico, o Francisco, o cara que frequenta qualquer ambiente, que vai para qualquer lugar, que vou para a roça, que vou para a minha agricultura, que vou para a minha pecuária, faz tudo. E nesse fato, por exemplo, de parar no barzinho e tomar uma cervejinha, o senhor anda com medo, tem receio de algumas coisas, ou um cara realmente de peito aberto, é um cara que não precisa, muitas vezes, estar andando ali desconfiado nos cantos, o senhor hoje é um homem que anda tranquilo, deputado Francisco Tenório, nos cantos? Olha, deixa eu te dizer, eu fui delegado de polícia, eu sou delegado de polícia, policial de rua, fui fiscal de guarda de presídio, fui escrivão da polícia. Nessa atuação minha como policial, a gente adquire determinados hábitos, que com o tempo você pode até ir modificando. Então eu tenho meus cuidados, mas graças a Deus eu estou num momento maravilhoso da minha vida, onde eu estou com uma tranquilidade extraordinária, onde eu paro na bodeguinha sozinho, às vezes pego meu carro, vou para a praia, saio eu e minha mulher e viajo só eu e ela para qualquer canto. Então, tranquilamente, e eu ainda brinco. Geralmente, quando se chega um deputado num barzinho, uma coisa, alguém que diz, deputado chegou, vai pagar a conta. Eu já chego brincando para evitar isso, porque eu sou meio seguro. Então, eu já chego quando alguém diz, aí, vai tomar um, eu digo, você paga, por aí eu vim liso. É por aí, é por aí. Quem paga uma cachaçinha para o deputado, sempre aparece quem pague, alguém deixa que eu resolva, e eu gosto disso. Quem quiser pagar uma cervejinha, pode me convidar. Deputado Francisco Tenório, vamos falar das avaliações. O que é que o senhor faz de avaliação, por exemplo, de Alagoas, na época em que Alfredo Mendonça, Alfredo Gaspar de Mendonça era secretário e agora Flávio Saraiva como secretário de Segurança? O que é que você tem analisado como um delegado de polícia? Olha, existe uma diferença de personalidade, de forma de ser dos dois. O Alfredo era aquele secretário que exibia suas ações policiais, que tornava público, que gostava de ir ao local para mostrar o seu trabalho e tal. tinha a objetividade política de ser candidato, como hoje ele é candidato. Então, ele já direcionava as suas ações policiais para mostrar ao público o que ele estava fazendo como Secretário de Segurança Pública, com exibicionismo que eu sempre condeno, que eu sempre disse isso. O Flávio Saraiva é uma postura diferente. Você não sei se depois que o Flávio foi secretário, se você já viu ele exibindo ações policiais, se demonstrando. Tem gente que nem sabe ainda que ele é secretário, mas é um cara técnico, de linha, de convocar a tropa, de convocar os policiais civis, militares, reunir, discutir. É diferente. E o Estado está bem. Graças a Deus, na área de Segurança Pública, o Estado tem andado muito bem. Dessas atitudes, qual a que mais lhe agrada? A do Flávio Saraiva ou a do Alfredo, nesse caso, deputado? Mas fica de acordo com suas convicções, é isso que eu quero dizer. Com certeza, hoje, o que mais me agrada é a postura do Flávio, a forma dele ser secretário de Segurança Pública. É uma forma de orientação às ações policiais. É diferente da forma do Alfredo, que ele ia fazer as ações policiais. Lógico, talvez, no meu tempo de delegado, de mais jovem, também tivesse mais admiração pela exibição das ações. Mas eu digo sempre o seguinte, a ação policial não combina com o exibicionismo, não combina com a demonstração pública das ações, porque você pode levar alguém ao risco. Imagine você fazendo uma operação policial, e eu já disse isso em outro momento, e levando alguém para filmar aquela operação policial. Se você leva alguém de fora para fazer essa operação, filmando ela, você está jogando esse alguém ao risco. E se você tira um policial da equipe para fazer a filmagem dessas operações, você está cometendo um outro erro, que você está tirando alguém que podia estar diretamente na ação e não na filmagem dessas ações. Então, as ações policiais devem se dar notícia do que foi feito, o resultado dela, e não a exibição dela. Você acredita que, numa situação como essa, estamos acompanhando atentamente nesses bastidores aqui dessas eleições? E uma das denúncias que movimentaram, que movimentou as redes sociais hoje foi a do delegado Tiago Prado, que disse que o helicóptero da segurança pública estava sendo usado para cumprir a agenda de campanha. E entrou no embate com o seu companheiro também de Assembleia, o deputado Ronaldo Medeiros. Qual a sua opinião a respeito dessa situação? Se for, claro, comprovado, não é uma situação como essa, do helicóptero da segurança pública sendo utilizado para fazer visitas com agenda de campanha, deputado? Eu não acredito nisso, não. Eu acredito na seta que o deputado pode ter ido no helicóptero para alguma ação de Estado. Você é deputado, você está na atividade como deputado. Se eu for convidado pelo secretário, pelo comandante-geral ou do nosso delegado-geral da Polícia Civil para acompanhar uma ação policial, como deputado eu vou. Entendeu? Então pode ter acontecido isso, mas dizer que saiu no helicóptero para fazer campanha, eu acho que é uma denúncia um pouco fantasiosa. Não quero desmerecer a denúncia, mas não estou acreditando que foi dessa forma. Pode ter havido aí uma certa confusão. O deputado pode até ter chegado em algum lugar no helicóptero do Estado da Segurança Pública, mas não para a campanha, e sim para alguma atividade parlamentar. Muito bem. Estamos conversando com o deputado Francisco Tenório nesse 14º episódio do Canhão Podcast. Audiência fantástica. Quero agradecer o pessoal da nossa produção aqui já informando. Audiência muito boa em vários canais que retransmitem nesse momento, como o canal no YouTube da TV Mar, Transmissão ao Vivo. O Instagram também do Canhão Podcast está transmitindo também a participação do deputado Francisco Tenório nessa audiência bacana demais, que durante a semana será publicada também na íntegra durante o nosso canal no YouTube. Ainda falando sobre essa situação, deputado Francisco Tenório, o que há por trás dessas divergências políticas entre... você chegou a dar uma pincelada nesse assunto com alguns delegados, o senhor e alguns delegados. O que há por trás de tudo isso? Como foi que, de fato, colocou realmente uma situação como essa? O senhor, como delegado de polícia, pode ter se posicionado também e acabou gerando um conflito com os delegados Leonan, o Fábio Costa e também o Tiago Prado nessa situação? Olha, na realidade, eu agi como parlamentar. Eu tornei público que não concordo com a exibição das ações policiais e repitei isso aqui para você. Eu tornei isso público, não tive nenhuma intenção de ferir A nem B. A reação natural dele, eu entendo, é uma reação política. É uma reação de querer polarizar as ações políticas para ter dividendo eleitoral. Eu tentei fugir do processo da discussão desses fatos, porque eu não acredito que isso leva a nada. Tive que responder, às vezes, até com a certa altivez, mas para evitar exatamente a polemização disso. Não interessa para mim essa polemização. Qual foi o mais forte que acabou provocando, por exemplo, uma certa insatisfação no senhor com esse negócio? Qual foi a palavra, realmente, que mais machucou o senhor, deputado? Olha, eu nem lembro. Isso foi um fato que passou já, eu respondi. E eu estou num momento, como eu lhe disse, tão bom que eu não guardo coisa ruim, só procuro guardar as coisas boas. Está ficando uma pessoa experiente e acaba realmente vendo dessa forma, fica sábio demais. Estamos chegando no primeiro quadro aqui do programa com o deputado Francisco Tenório, o quadro Top Secret. Conhece esse quadro, deputado? Já ouviu falar nesse quadro ou não? Não, vamos para a novidade. André, você não disse nada para o deputado. O deputado está autorizado aqui também para responder o que ele quiser e frear também o que ele quiser, está certo? Nas nossas perguntas. O que é o quadro Top Secret, deputado Francisco Tenório? Aqui, a nossa produção fez uma pesquisa sobre todas as matérias que são relacionadas ao nome do personagem. Nesse caso, hoje, você como personagem aqui no Canhão Podcast. Então, tem matérias com cunho positivo e matérias de cunho negativo. E nós vamos trazer algumas fontes e o senhor responde também, até em tom de esclarecimento, definitivamente, para a população, algumas matérias. Por exemplo, aqui a primeira matéria atrás saiu no Instagram. do Política Alagoana, a matéria aqui, no dia 6 de agosto, o deputado estadual Francisco Tenório chamou o presidente da cooperativa Pindorama, Kélcio Santos, de traidor em vídeo que circula nas redes sociais. Inclusive, foi na Rádio Princesa, não foi? Essa entrevista, não foi isso? Não é, em Viçosa? Por que esse posicionamento, deputado Francisco Tenório, o Clécio, de fato, foi assim mesmo? Você foi chamado de traidor pelo senhor? É, realmente, eu disse isso. O Clécio, ele, no processo de eleições municipais, me procurou, me convidando para a gente fazer um entendimento político em Viçosa. Eu considero Viçosa a minha terra, porque eu nasci na Champreta, mas me criei na Viçosa. E Champreta pertencia à Viçosa, então eu sou de Viçosa e sou de Champreta. Me criei ali e tal, então eu tenho um carinho especial, um amor por Viçosa. E aí eu faço sempre a minha política na Viçosa. Então, o Clécio tentou uma composição política comigo. E na composição política ficou acertado de que eu apoiaria o filho dele para prefeito e ele me apoiaria para deputado. Isso foi uma reunião na minha casa, ele foi na minha casa, não uma vez apenas, algumas vezes até a gente encontrar esse entendimento. Bom, e na realidade ele já guardava a intenção de lançar o outro filho deputado. Então, isso não se faz na política. Na política a gente tem que dar a palavra quando pode cumprir. Ninguém é obrigado a fazer um acordo comigo, mas se fizer, cumpra. Se não cumprir, eu vou exigir o cumprimento. Então, eu tive a melhor das intenções possíveis. E eu acreditei, na realidade, no bom senso do menino, do garoto, que hoje é prefeito lá de Viçosa, o João Vito. Fiz a campanha, fui de rua em rua, de casa em casa, e tal, ganhamos a eleição bonito. E até, na realidade, o pessoal da Viçosa tinha sido um certo receio pelo Clécio, pela forma de ele agir, pela família do Clécio. Eu disse naquele momento, cuidado com a família paizinha. Alguém me dizia isso, que eles são considerados paizinhos. É um apelido dado ao pai dele. Resultado. Quando ele ganha a eleição, e aí, nas composições, eu fiquei de indicar para ele duas secretarias que eu queria trabalhar. O meu grupo político solicitaria aquelas duas partes. Ele disse, não, rapaz, estamos resolvidos, isso aqui está certo. Quando ele ganhou, eu sugeri alguns nomes até, e ele começou a criar dificuldade. Eu senti que ele não ia cumprir aquilo. Também não briguei por aquilo, porque eu não queria brigar por espaço, por emprego. Até disse a ele, Clécio, tu faz administração com teu filho e eu faço a política. No acordo nosso ficou assim definido. Pode fazer administração que eu faça a política. Se você precisar de mim na administração, de alguma orientação, eu estou pronto a dar. Meu amigo, não permitiu a ocupação nenhuma da secretaria. Eu não indiquei nenhum funcionário, nenhum, para a gestão. E, graças a Deus, não fiz isso, porque a gestão está desastrosa. E está desastrosa, talvez, por muito mais culpa do Clécio do que do filho. Porque é aquilo que eu disse com relação à minha filha Olívia. Eu não vou interferir nas posições políticas dela. Mas o Clécio é considerado prefeito na Viçosa. O cara diz, o prefeito Clécio, o secretário do prefeito, da prefeitura, quando vai se referir ao prefeito Clécio, aí bota o menino a perder. Então, ele ainda, eu tentei depois, vamos ver o processo político, tentei salvar essa relação, conversei com ele mais alguma vez. Em outro momento, eu conversei com ele e o filho, almoçamos juntos. Clécio, se tu quiser lançar realmente o filho candidato, abre o jogo, rapaz. E diz que quer, porque se eu perco alguns votos em Viçosa, vou tentar buscar em outro canto. E a gente chega a um entendimento disso. Ele pediu mais um mês, dentro de um mês me dizia que não era certa a candidatura do filho. Foi levando. E depois desse um mês, eu comecei a ligar para ele e ele não atendeu mais minha ligação. Eu comecei a procurar e ele fugiu de mim. E quando me encontrava em algum evento político, em alguma solenidade, ele fugia, baixava a cabeça. Quer dizer, é feio. Ele tem vergonha do que ele mesmo faz. Mas ele ensina os filhos a fazerem a mesma coisa. Isso é ridículo com o chefe de família, fazer isso com sua família, com seus filhos. Eu não concordo com isso e disse isso publicamente. Daí porque surgiram essas manchetes. A relação entre vocês, então, está estremecida da sua parte, deputado? Sim, não tenha dúvida, porque a gente se sente traído, não é? É aquilo que eu disse. Eu me senti traído pela forma como ele fez. Ele já queria. Ele me enganou. Como enganou metade da população de Viçosa, que hoje está insatisfeita com ele. Eu consegui conversar com várias pessoas que ligaram para mim, que tentaram falar comigo, me parabenizando pela pulsão que eu tomei e dizendo que ele enganou a mim também. Ele prometeu emprego na minha casa. Ele me prometeu ações políticas que não cumpriam. Então, tem várias promessas dele não cumpridas. Isso é ruim demais. O processo político não pode começar assim, não. Você tem que começar com sinceridade com a população. Eu não tenho ninguém no Estado que venha dizer que eu fiz uma promessa que não cumpri. Ninguém. Eu faço a política com essa clareza que estou te falando. Não existe isso. Então, o Cléssico começou totalmente errado. E é um cara que tinha uma imagem bonita, que era o Cléssico de cooperativismo, mas o que eu recebi de coisas da Pindorama, meu amigo, que eu não vou nem comentar aqui. Mesmo que você me pergunte, eu não respondo. São coisas demais. Eu quero dar uma pancada nisso, deixar isso para lá e cuidar da minha campanha. Opa, então está certo. Não quer dizer nada, deputado. Dá um spoilerzinho para a gente aí do que você recebeu. Não, não, não. Deixa isso para lá. Esse é o Câncer, o Paulo de Castro André vai ter um infarto ali. Calma, André. Está novo você ainda, rapaz. Você aguenta, tem novo. Está começando. O deputado Francisco Tenório tem muita estrada. Sete segundos colocou aqui no dia 26 de maio de 2022. Não vai pegar no André, não. O coitado só teve boa intenção em trazê-lo aqui, viu, deputado? Tranquilo, tranquilo. 26 de maio de 2022, a matéria dos Sete Segundos diz o seguinte. Francisco Tenório acusa Cabo Bebeto de fazer jogo duplo entre governo e militares. Como foi essa história? E essa ainda é a sua visão? Foi verdade isso aí? Essa sua visão, deputado Francisco Tenório, com Cabo Bebeto? Eu e o Bebeto, nós temos tido, assim, alguns embates no tocante às ações da polícia militar. Eu tento defender a corporação militar como um todo e, como me acostumei a isso, com sete mandatos de deputado, sempre fui um defensor da polícia no tocante à organização funcional. Ali tem muitas dificuldades. É uma heterogeneidade fora do normal, porque você tem várias categorias diante de uma só corporação. Você trata do soldado ao coronel, do ativos e inativos. Você tem que ver, do soldado, cabo, sargento. Aí, sargento vem primeiro, segundo, terceiro, subtenente, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente, coronel, coronel. A mesma coisa você tem com os aposentados. Então, dificilmente, você tem uma ação organizacional da polícia que agrade a maioria. Eu aprendi, durante o tempo, com isso aqui. Quando chega uma coisa, eu procuro escutar as outras, vamos dizer assim, graduações da polícia para poder tomar uma posição. Mas o Bebeto é cabo da polícia e não se apartou ainda do cargo de cabo da polícia. Então, ele age mais em cima daquela fração da polícia e aí comete algumas coisas que não agradam a todos, no meu ponto de vista. E sobram para mim as reclamações. Eu, às vezes, apresento um projeto de lei e caio em discordância. E eu digo sempre, Bebeto, quando é que a gente vai ter uma unidade de pensamento aqui? E, pelo menos, em defesa da polícia. Mas isso passa só por esse tipo de discordância. Acho que até os dois com bons objetivos. Porém, eu com uma visão mais ampla e ele com uma visão mais diretamente naquele fato. Engraçado que, quando ele sentou aqui, ele disse exatamente a mesma coisa. Que fica tudo exatamente para discussões que acontecem lá no plenário, mas que depois fica tudo realmente dentro de uma questão realmente propositiva, no final das contas. Ele disse exatamente da mesma forma. Eu acredito nisso. O Bebeto tem as boas intenções. Não concordo muito com a forma como ele age. Às vezes, até com uma certa agressividade verbal que eu não faço nesse momento. Muito bem. Vamos trazendo aqui mais algumas matérias. Um deputado Francisco Tenório, que diz que... Aqui ele já falou, mas foi uma matéria de maio de 2022, do Cada Minuto, dizendo... Francisco Tenório diz que a agressividade de delegados não atinge, faz desafio à costa e à prada e diz que Leonan é fedelho mal-humorado. E ainda há resquícios dessa discussão. O bicho esquentou, o negócio esquentou, não foi, hein, deputado? Hein, deputado? Não, não, não. Mas já chegaram a conversar vocês? Como é que está aí essa situação? Eu não tive a oportunidade de conversar ainda pessoalmente com o Leonan. Mas com o Fábio e o Tiago já conversamos, sem problema nenhum. Já, já apazigou a situação? Já, já, já. Eu não tenho mais... Teve excesso das duas partes ou mais da parte deles, na sua opinião, doutor? Não, acho que teve excesso da parte deles. Eu apenas respondi. Muito bem. Eu apenas me defendi. Mas ambos têm formação superior, têm inteligência e entendem que esse debate político tem que ficar nas ideias políticas. Vamos brigar as ideias, não os homens. Entendi. O Leonan é que é, como eu falei, Fedelho e alguém chegou e disse, porra, que nome fez você dizer com o cara? A intenção não foi essa. Na realidade, Fedelho é um menino. Eu quis dizer isso. Que ele ainda era muito garoto. Muito bem. Deputado Francisco Tenório conversando com a gente. Tem mais duas situações aqui, deputado, para a gente tocar. Eu, quando conversei aqui com o Paulão, deputado também federal, eu toquei nesse assunto e é um assunto que nós precisamos tocar com muito cuidado, porque é um assunto sensível. Mas é uma oportunidade que tenho com o deputado Francisco Tenório, porque essa matéria é do cada minuto. E aí é importante, porque se os eleitores, eles puxam o nome do deputado Francisco Tenório, vai ter acesso também da mesma forma como a nossa produção. Deputado, 2011, a matéria, tem muito tempo, sei disso. Uma matéria de 11 anos, indo já praticamente para 12 anos. Mas diz aqui, três anos e meio após a operação Taturana, Francisco Tenório é indiciado pela Polícia Federal. Essa operação acabou mudando alguma coisa na sua vida, deputado? É essa a pergunta que faço. O próprio Paulão aqui disse o seguinte, que ainda responde de três situações em que ele foi indiciado, que há indícios, mas ele ainda responde uma. Essa situação mudou alguma coisa na sua vida, politicamente, deputado Francisco Tenório? Olha, ele sempre muda. As acusações que lhe são feitas, mesmo sendo elas falsas, ela lhe traz problemas na sua carreira política, não tenho dúvida nenhuma que sim. E quando nós vamos nos aproximando do pleito eleitoral, aí começa, talvez, os adversários, e às vezes até fogo amigo, às vezes até alguém que está dentro das suas próprias corporações partidárias, começa a divulgar matérias negativas e do passado. Então, existe muito isso, essa matéria aí. Hoje não me atinge, porque eu já fui reconhecido inocente em parte dessa matéria, porque ela, por exemplo, havia denúncias, entrando em minúncias aqui, de que os deputados tiravam empréstimo no banco na época para pagar com verba de gabinete. Eu, quando eu fui ser deputado federal, eu saí da Assembleia, então eu deixei todas as minhas prestações de contas resolvidas, com baixas no sistema eletrônico da Secretaria da Fazenda, se a FEM da época, tudo resolvido. E quando houve a operação policial, foi apreendidas as minhas prestações de contas. Como eu era deputado federal, elas ficaram, em tese, guardadas na Polícia Federal, que não devolveram o que deviam ter devolvido, não devolveram e ficou lá. E eu não liguei, porque eu tenho consciência de que tudo meu estava correto. Bom, a Receita Federal, que faz análise depois, me pediu a minha prestação de contas. E eu informei assim, não posso apresentar, porque foram apreendidas por ocasião da operação policial e se encontram na Polícia Federal, a quem sugiro que seja solicitado. E assim eles fizeram e solicitaram a Polícia Federal, que enviou as duas caixas de documentos, na época, prestação de contas no sistema físico, foi analisado e foi aprovado pela Receita. Olha, se toda a minha prestação de contas foi aprovada pela Receita Federal, não tem mais do que eu temer de ações. Depois, a Justiça Federal, do ponto de vista penal, entendeu que eu não tenho nenhum problema com isso, que não houve nenhuma intenção minha em realizar nenhum fato que pudesse ser considerado delito. Restou analisar a improbidade. E apenas isso que voltou para o Tribunal de Alagoas. Então, eu estou tranquilo com relação a isso aí e sei que foi o amigo que tenta, no processo eleitoral, denigrir em função da disputa. Você acha que tudo isso aí, muitas vezes, acaba ressurgindo por conta da disputa? É isso, deputado? Isso fica claro. Você que é jornalista sabe que o cara chega a 60 dias de uma eleição para esquentar uma matéria de 2011, que na época já dizia, três anos atrás. Então, veja como o processo é puramente eleitoral. Mas eu estou acostumado a conviver com isso. São quantos anos na política, deputado? Olha, eu tenho 30 anos de política. Já viu muita coisa na política? 30 anos de eleições. Já passei por tudo que você imaginar. O que é que você se arrepende nesses 30 anos? O que você não faria hoje, deputado, com essa sua experiência? Olha, tem coisas que a gente... Na época era bom que eu ia. Por exemplo, quando eu entrei na política, eu era delegado de polícia. Eu era presidente da Depol. E eu tinha a fama de um delegado austério, de um delegado que agia com rigor, nas ações policiais. E essa fama me levou, talvez, a ter alguns votos. Isso hoje eu não faria mais dessa forma. Mas, naquele momento, foi importante para a minha primeira eleição. Muito bem. Aí a participação do deputado Francisco Tenório, encerrando aqui o quadro Top Secret, com algumas matérias e situações, inclusive, que nós poderíamos trazer, dentro da lógica também, algumas reivindicações do deputado Francisco Tenório. Principalmente aqui, para a gente fechar, de fato mesmo, de direito, as taxas cobradas pelo Detran. Foi uma das reivindicações lá em 2017. O senhor ainda criticava as questões de taxas cobradas pelo Detran naquela oportunidade. Hoje, essa situação está mais justa, do seu ponto de vista? Taxas cobradas pelo Detran? Deputado, você lembra dessa história? Olha, interessante. A pandemia, ela diminuiu isso, porque foi proibido a apreensão de veículos. O que é que eu criticava naquele momento? O Estado apreender o carro de alguém porque está com o IPVA vencido. Isso gerava um problema para o Estado em que, às vezes, o dono do carro, o proprietário, não pagava o IPVA porque não estava conseguindo pagar e o carro era apreendido e o carro ia para um depósito terceirizado no Detran, ficava lá apodrecendo e, geralmente, aquele cidadão perdia aquele carro. E, quando ele conseguiu o recurso que ia tentar resgatar o carro, o carro estava lá deteriorado. Então, veja, o Estado gastava em ações policiais para apreender um bem civil de um cidadão, não cuidava bem. Quando se ia leilão, já era em fase bem demorada e o carro já não valia quase mais nada que o dinheiro apurado no leilão não pagava sequer a taxa de permanência na empresa privada que tomava conta. Então, não tinha nada de positivo e o Estado estava sendo, vamos dizer assim, saqueador da sua propriedade. Olha, não cabe ao Estado tomar o seu bem para garantir o pagamento de imposto. Não pode, já é decisão do Supremo Tribunal Federal. E é isso que eu sempre critiquei. A Olivia chegou a passar aí por um momento interessante de ver uma pessoa dela ter um carro sendo apreendido e ficar no meio da rua, ficar de pé e o seu carro ser levado porque esqueceu de pagar o IPVA. E, naquele momento, ela também me chamou a atenção disso e ela entrou com uma ação popular na época. Eu entrei com um projeto de lei, foi aprovado, é lei. Hoje o Estado não pode apreender o seu carro porque você está com o IPVA atrasado. Por que não pode? Porque o Estado não pode confiscar o bem. Ele pode, sim, entrar com uma ação judicial e a ação, a justiça decidir. Ou ele pode negativar o seu nome porque você está deixando de pagar um tributo. Negativa o seu nome, o carro responde pelo débito e você só pode vender o carro no momento em que você pagar aquele débito. Mas nunca tomar o seu carro. É como se você estivesse devendo do IPTU e a Prefeitura fosse lá e se você ia para fora da casa e tomasse, e pegasse a casa e fizesse outra coisa. Pode fazer isso? Não. Mas ela diz, está negativado aqui o IPTU, aciona na justiça e você só vende a casa quando você pagar o IPTU. A mesma coisa é o carro, é um bem. É essa maneira de ver do ponto de vista da legalidade das ações que eu sempre critiquei no Detran. Muito bem. Esse é o encerramento do quadro Top Secret aqui pelo Canhão Podcast. Gostou, deputado? Gostou da participação? Gostei, rapaz. Gostei. Gostei de um bate-papo, da forma como você faz as perguntas. Então, estou sempre à discussão. Eu me sinto lisonjeado. Minha mãe sempre me deu essa educação. Inclusive, ela está assistindo minha mãe e meu pai nesse momento. Quero mandar um beijo para minha mãe e para meu pai. Parece o programa da Xuxa aqui. Mandar um beijo para minha mãe e para meu pai que está assistindo agora. Mas sempre deu a educação suficiente para respeitar as pessoas. E a ideia do programa é essa. Não levantar a bandeira, não tomar partido, é apenas fazer aquilo que o jornalismo pede, que é perguntar ao convidado. Fica à vontade para poder responder. Esse polêmico quadro, esse top secret. Mas vem o principal, esse que bomba, o número de audiência. Todas as vezes que se anuncia aqui o de frente com o canhão, esse é o último quadro do programa, é o que realmente aumenta a audiência. André, você sabe disso, é o que aumenta a audiência. O deputado conhece esse quadro também? Conheço. Esse daí está conhecido. Aparece a foto, dá certo, do personagem, e aí o senhor vai virar ou livrar esse canhão para aquele personagem e vai explicar o porquê. Está certo? Está certo. Está valendo? Está valendo. Então vamos virar para cá para o senhor olhar. Deixa eu te dizer uma coisa antes de começar o esquadro. Eu peguei na sua caneca, para beber na caneca, isso, e lembrei de um personagem nacional interessante, Jô Soares. Você lembra que ele fazia as entrevistas dele com a canequinha do lado? Isso, isso. Eu achei parecida, achei bonita e me lembrou o Jô Soares que merece nossa homenagem. Merece nossa homenagem e assim, o senhor é o primeiro convidado a desvendar aqui um dos nossos métodos de entrevista. Ele, de fato, ele foi uma inspiração também, para a minha postura profissional hoje e não só ele como o Márcio Canuto. Fui conversei com um amigo sobre essas duas situações. O Márcio, inclusive, mandou até um áudio aqui para mim essa semana. agradecendo por conta de um projeto, de um documentário que nós estamos fazendo e agora, o senhor cirurgicamente foi lá para dizer o nome do Jô Soares porque realmente eu diria que tem incrementos do que o Jô Soares fazia aqui no Canhão Podcast. A forma de conduzir, eu não vou ser assim tão audacioso em dizer isso, mas a caneca, a forma realmente de comunicar, de fazer a coisa. Muito obrigado por essa comparação. Fico muito feliz com isso, tá, deputado? Eu que agradeço. Vamos começar o quadro então agora? Bora lá. Primeiro personagem então aqui do Canhão Podcast. Vamos lá. Primeiro personagem, o senhor mira ou livra o canhão? Minha produção gosta, rapaz, eu nunca vi negócio desse nome. Agora, o senhor vira devagar, se o senhor for virar lá para o Clécio, esse canhão, porque eu sou cardíaco, tá certo? Vira devagar, tá certo? Deputado Francisco Tenório, vamos lá. O senhor vai virar o canhão para o Clécio Santos, empresário da cooperativa Pindorama. Eu não aguento. Vai virar o canhão ou vai livrar, deputado? Olha, depois do que eu já narrei aqui, é difícil de livrar. Eu não quero destruí-lo do ponto de vista como cooperativista, como empresário e tal, mas do ponto de vista político eu viro o canhão para o Clécio. Pode virar então, fica à vontade. O primeiro aqui, o deputado Francisco Tenório colocou o Clécio na mira do canhão aqui e já explicou as razões, os motivos a respeito desse assunto. Na sua visão, ainda continua como traidor. Com certeza, ele está sendo assim. Muito bem. Vamos ao segundo personagem então. Fábio Costa, vereador e candidato a deputado federal. O senhor vira o canhão ou livra o deputado Fábio Costa do canhão? Olha, Fábio com essa pistola na mão aí, meu amigo, não dá para virar o canhão. É uma cara de mal mesmo. Inclusive, ele está devendo a presença aqui. Já tentei umas quatro vezes trazer o Fábio Costa para cá e nada, viu? Está devendo a presença, viu Tiago? Vamos trazer o homem para cá. Não, eu discordo do método como o Fábio faz as ações policiais, faz e expõe as ações policiais, mas não chega à necessidade de virar o canhão para ele, não. É um jovem começando na política e acho que ele vai melhorar um bocado. Então, livra o canhão, né? Livra o canhão. Livra o canhão. Vou lhe ajudar aqui também, deputado Francisco Tenori. Vamos ao terceiro personagem. Até agora está um a um, né? Deixou para o Clécio, livrou para o deputado, para o vereador Fábio Costa. Vamos lá. Deputado agora estadual, Cabo Bebeto. O senhor livra ou mira? Eu livro, eu livro Bebeto. Bebeto, a gente tem discordância do ponto de vista político, de algumas ideias e tal, mas eu acho também ele uma figura interessante, apesar de ser um direito radical, muito radical, mas tem algumas ideias interessantes e eu não chego a apontar o canhão para ele não. O senhor, pelo que eu estou percebendo aqui nesse contato, nunca tinha te entrevistado, deputado, mas não gosta de radicalismo, né? O senhor, pelo menos, dá para perceber isso, né? Não, não, de forma alguma. Seja de um lado ou do outro, você está fora? Estou fora, eu sou mais, como eu lhe disse, de centro e eu não sou muito, assim, do ataque pessoal, de virar o canhão para alguém, não. Eu procuro, é aquilo que eu lhe disse, discutir as ideias, as ideias, discordando, às vezes, de todas as suas ideias, mas lhe dando o direito de você exibi-las. Deputado Francisco Tenório, qual a avaliação que você faz do prefeito de Marcial, o JHC? Eu faço a avaliação de um jovem promissor. Promissor. É, um prefeito que começou bem na política, seguiu uma linha e vem seguindo ela até hoje. Acho que tem muito futuro e é um bom prefeito nas suas ações. Ele consegue, tem coisas interessantes no JHC, é que ele consegue fazer muito com pouco. Então, às vezes, um pontozinho ali, ele vai lá e em torno daquilo termina fazendo um grande movimento. Vou dar um exemplo, aquela cadeira que ele botou ali. O senhor já foi lá tirar foto naquela cadeira? Não tive a oportunidade de tirar foto ainda, porque toda vez que eu passo tem fila. Rapaz, é impressionante. Mas eu quero tirar foto lá na cadeira. Então, é uma coisa mais simples do mundo, mas ele conseguiu divulgar Maceió em todo canto com aquela cadeira. Então, é interessante e é muito interessante. Muito bem, então está certo. Está explicado aí, também fazendo avaliação, contribuindo aí também com a questão do prefeito de Maceió, J.H.C., o ponto de vista do cidadão, deputado Francisco Tenório. Vamos ao quarto personagem. Vamos lá. Rodrigo Cunha, senador e pré-candidato a governador de Alagoas. Mira ou livra? Não, eu livro, eu livro o Rodrigo. Rodrigo foi deputado comigo, um bom deputado, trabalhando na sua forma de ser. Senador também tem sido um bom senador. O fato é que Alagoas, quando elegeu o Rodrigo como senador, naquele momento de uma disputa política que tinha senador Bindir de Lira, Renan Calheiros e outros candidatos, então aquela turma que elegeu o Rodrigo pensava no Rodrigo combativo. E não é o estilo dele. Rodrigo é passivo. Então, o Rodrigo tem a linha política dele, mas é passivo. Então, chega em Brasília, e eu cheguei em Brasília como deputado federal, e no primeiro ano, segundo ano, a gente fica muito assim querendo entender como funciona, tudo é grande. Então, o Rodrigo passou a mesma experiência, esse primeiro mandato dele como senador, de entender o que é Brasília, de entender o que é o Senado, de saber o tamanho da grandiosidade do Senado, não vira o canhão para o Rodrigo. Livra, então, né? Livra. Muito bem, deputado Francisco Tenório livrando, então, Rodrigo Cunha, pré-candidato, pré-candidato não, agora já é candidato, já teve as convenções, candidato é governo de Alagoas. Vamos a mais um personagem, vamos lá. Fernando Collor, senador e governador também, aliás, candidato ao governo de Alagoas. Olha, eu disse no começo aqui que Alagoas tinha quatro candidatos a governador. Na verdade, são sete, viu? São sete, eu sabia disso. Eu disse com chance de chegar ao segundo turno. Tudo bem. E o Fernando Collor é um deles, eu livro ele do canhão, Collor foi prefeito de Maceió, foi governador do Estado, foi senador, foi presidente da República, teve momentos de mal compreensão, mas também momentos que a gente precisa reconhecer. Collor fez uma abertura econômica para o Brasil naquela época que ainda hoje é real e necessária. E com isso, ele conseguiu forçar com que o Brasil acompanhasse, vamos dizer assim, a produção internacional, principalmente na questão dos veículos, que na época os nossos veículos eram bem para trás do veículo usado internacionalmente. então o Collor fez com que esse Brasil pensasse no mundo e começasse a fazer política de governo federal, não apenas pensando na parte interna do Brasil, mas também pensando no Brasil como um país competitivo para o mundo e o Brasil hoje é um país competitivo. Muito bem. Então, livrou aqui o senador Fernando Collor e candidato ao governo de Alagoas da Mira do Canhão o deputado estadual Francisco Tenor. Vamos a mais um personagem, deputado, vamos ver mais um personagem, Paulo Dantas, governador de Alagoas. O senhor mira ou livra o canhão para ele? Eu livro também o canhão para o Paulo Dantas. O Paulo Dantas também foi deputado comigo até agora, eu votei nele para governador tampão e está governando no momento mais difícil. Olha só, governar no início num governo eleito pelo povo é uma coisa, mas governar num governo eleito pela Assembleia num período de eleições diretas, ele precisa ser governador e candidato. Então não tem como virar o canhão para esse cara que vem trabalhando corretamente. Muito bem, então livrou o canhão também para o Rodrigo, para o senador Fernando Collor, para o senador Rodrigo Cunha, que são candidatos ao governo e também para o Paulo Dantas. Tudo certo? Livre? Livre. Vamos a mais um personagem então, vamos lá. Rui Palmeira, que é o quarto, na sua opinião são os quatro fortes mesmo, não é, deputado? São, são os quatro que podem ter alguma chance de chegar a ser governador. Rui Palmeira foi prefeito de Maceió durante oito anos, no segundo período não teve nem concorrente para uma disputa à altura, não tem como apontar o canhão para um cara que também foi um bom prefeito de Maceió. Deixei esses quatro logo, a nossa produção já escolhendo dessa forma, para fazer essa pergunta. O senhor livrou o canhão dos quatro, mas quem terá a confiança de Francisco Tenório nas próximas eleições dos quatro? Olha, vou dizer uma coisa a tu, se eu tivesse quatro votos, votaria nos quatro, mas você, como jornalista, vem no dia a dia analisando isso, o que é que você acha? Quem tem a melhor confiança para governar a Alagoas? Eu não posso, eu não posso na minha posição aqui, está jogando para mim, está deixando no ar, tem muita coisa no ar, é isso, deputado? Tem muita coisa no ar. Tem muita coisa no ar, não tem? Tem muita coisa no ar, imagina, e não é avião de carreira, e não é avião de carreira, tem muita coisa no ar. Também, também. Muito bem, quer dizer então que o seu voto, mesmo estando no partido como o PP e o Artuleira por lá, o senhor não dá para afirmar para mim que é o Rodrigo Cunha que você vai votar? Não, eu estou ouvindo ainda os candidatos a governador, na realidade, eu não tive nenhuma conversa com o Rodrigo Cunha sobre as eleições, sobre o que se pensa para Alagoas no próximo ano. Muito bem. As campanhas vão começar ainda no dia 16. Depois do dia 16 é que o bicho pega, muita coisa vai ser definida, ainda tem coisa sendo definida, acredito, as convenções já aconteceram, mas ainda tem coisa sendo definida realmente nos bastidores da política. Vamos a mais um personagem, vamos lá, com o deputado Francisco Tenório. Manuel Cavalcante, ex-coronel da Polícia Militar. O senhor mira o livro canhão para ele, deputado Francisco Tenório. Em outros momentos, eu virava o canhão com toda a pólvora. Hoje, não, o Manuel Cavalcante está aposentado nas suas ações, pensando em viver o resto da sua vida, que Deus o ilumine e proteja. Por que o senhor viraria em outros momentos? Em relação àquela questão do Cabo Gonçalves, é isso? Em várias coisas. O Cavalcante foi um denunciador na época de... Eu até entendo o desespero que ele passou, mas ele mentiu muito, criou muito problema, foi muita coisa errada que ele fez e que depois ele começou a querer atribuir a alguém para diminuir a pena dele. Qual é desse tipo que eu discordei na época? Tivemos embates sérios, eu sofri muito com esse tipo de coisa, mas esqueci, eu vim deixar para lá e hoje ele tem que viver o resto da vida dele. Livrou, então, aqui o ex-coronel da Polícia Militar, Manuel Cavalcante, o deputado Francisco Tenório. E o último personagem, pessoal, vamos lá? Leonan Pinheiro, vereador e candidato a deputado estadual. É como eu lhe disse, fedeiro mal-humorado. o Leonan, alguém que ignorou isso, eu quis dizer que ele era um menino mal-humorado e eu acho que ele entendeu, ficou calado, porque o Leonan é muito esperto do ponto de vista de redes sociais, tal, da mídia social, mas ele entendeu e não vou virar o canhão para ele não, menino novo, candidato a deputado e tem futuro. Deputado Francisco Tenório, estamos finalizando aqui esse episódio 14 do Canhão Podcast. Eu quero agradecer... Como é que é? Sopraram alguma coisa aqui? Eu gostaria de agradecer a sua participação. Muito obrigado por todas as palavras que você colocou, que fez menção aqui ao nosso programa. O intuito do Canhão Podcast é esse mesmo, é trazer as pessoas que são influentes da nossa sociedade. Você tem 30 anos de história política e, naturalmente, não será todo dia que nós vamos ter uma oportunidade dessa de sentar para conversar, até porque existe também, e posso te dizer isso, muitas coisas que o cidadão gostaria de perguntar e que nós aqui tivemos essa oportunidade de perguntar. Muito obrigado pela disponibilidade. Sei que você veio para cá hoje no sacrifício, não estava 100% da saúde, mas disse vou para poder manter realmente a ideia do programa e conte sempre com o seu amigo aqui, está certo? Muito obrigado. Pode ter certeza que você sai daqui hoje com muito mais respeito em relação ao apresentador e o apresentador por você, está certo? Eu te agradeço, Canhão, aqui essa oportunidade concedida, principalmente num período desse pré-eleitoral. É importante que a gente esteja mostrando nossas ideias e prestando conta das nossas ações e eu acho que você tem uns quadros muito interessantes. Me coloca à sua disposição. Sei que você tem muitas personalidades políticas para entrevistar, mas não só nesse programa, num bate-papo até informal, sempre às suas ordens e agradecer profundamente a você e toda a equipe que faz este programa, o Canhão Podcast, me colocar inteiramente da disposição. Quais são as suas principais pautas agora nessa reeleição como deputado? Só para poder também fazer uma pergunta e fechar aqui o programa. Olha, a segurança pública sempre foi uma pauta minha, eu me preocupo com qualquer que seja uma movimentação de aumento de violência, eu sempre me preocupei com isso. A agricultura, isso é uma pasta que o governador Renan deixou muito a fazer, deve muito à agricultura, a agricultura não desenvolveu no governo Renan Filho e é uma das partes que muito me preocupa e quero eu que o próximo governador se volte um pouco para a agricultura. Se você analisar, a agricultura é um maior gerador de emprego do Estado e não tem sido bem, vamos dizer assim, prestigiada pelo governo, não foi prestigiada pelo governo do Renan, embora tenha prestigiado outras áreas bem, mas a agricultura não, eu faço esse apelo aos candidatos ao governo que olhem para a agricultura, que a agricultura é responsável pela alimentação nossa no dia a dia. O agronegócio precisa ser bem visto nesse processo. O 14º convidado do Canhão Podcast, deputado Francisco Tenório, nos deu esse prazer de conversar por uma hora aqui sobre todos os assuntos em mais um episódio do Canhão Podcast, que estará disponível também através do Spotify na nossa plataforma Canhão Podcast, você pode ir no endereço no Spotify e acompanhar, vou viajando para a Champleta, pode colocar no Spotify lá também, viu? Tem o Canhão Podcast para você escutar novamente a sua entrevista, está certo, deputado? Muito obrigado, amor. TVMA, canal 525, na NET Claro, portal Gazeta Web, às terças-feiras, às 9 da noite, no Spotify, como já coloquei, no YouTube, Canhão Podcast, no canal oficial da TVMA, na Rádio Litoral FM, 95,5. Muito obrigado pela participação de todos, pela interação da galera também através dos nossos canais de relacionamento, através do Instagram e na segunda-feira estaremos de volta com aquele que é o polêmico, que está na boca do povo, o pavio aceso, Canhão Podcast. Canhão Podcast.